E a vida e a ida para casa é assim, bora pai, vai meu filho, que hora é essa, não sei que hora é, não sei que é mais de 10, que eu saí do mata da 10h15, cuida, estou aqui pelo salgado, devagarinho, vai meu filho, isso, caboclo aí tudo, bora, mais um para encerrar, Cuida que hoje é dia 6, 6, domingão, 6 de fevereiro de 2022, bora meu filho, vai um aí, bora, bora lá, cheia não meu filho, cantar, sim,